É porque ela tem um bom dano físico com aquela habilidade, já que a outra pode facilitar para lupar. Não, vamos fazer o seguinte. É, depois ela, opa. Vamos primeiramente aqui... Hum... Ok... Vamos deixar ele em Berserk aqui. E já que... Vamos colocar... A Luke... Aqui. Uhum... Tá aqui em Berserk... Habilites... Bane... Berserk... Vamos aqui... Nada! Vem pra cá! Vamos lá! Aí... Vamos... Voltar aqui pra Berserk... Vamos lá... Vamos lá. Vamos deixar ele feliz. Voltando aqui para o templo. Pega esse pauzinho aqui. Uhum. Vamos olhar até lá de cá. Temos um monge ali parado. Mas é sacanagem. A Yuna saiu de B7 e eles não tem uma estátua dela. Sacanagem Square. Pode ter colocado a estátua dela aqui. Aí esse item que a gente pegou. A medida que a gente chegar perto do nosso objetivo. Ele vai ficar apontando efeito um doido. Hum. Vamos ver se tem um botão para disparar ele aqui. Aqui. Tá. Deixa eu segurar direitinho a bolinha aqui. Agora vamos ver aqui se a gente consegue achar. Hum. Eu estou tão cego. Aí eu não sei se aquilo é o número 1. Se é o número 7. Ou é 1 ou é 7. Vamos embora então. Hum. Hum. Não tem necessidade de fazer isso não tá. Tô fazendo por fazer a toa mesmo. Vamos embora. Hum. 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 Tá por aqui. Hum. Hum. Achei. Achei. Lá em cima lá. Aquele ali é um sete. Tá, então aquela pode ser um, aquele ali é um sete. Vambora então. Vamos seguindo o caminho. Cadê ele? Agora em qual das outras feiras que está lá? Aquilo ali para mim é 1,0 o que eu posso entender então 1,7,0 Moon Blaster Hum, hum 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 Agora vamos caçar ele aqui Lá longe Aquele ali para mim é 1,3 1,7,0,3 quem sabe Que cair Que cair Que cair Que cair Que cair o número muda tá de save pra save tem que procurar aproveita que eu mostrei a localização de todos eles é ter rapaz que caminho em e aí a gente gigante o pai cadê ela eu sou bom para poder perder viu aqui a gente gigante ai ela usa confuso é interessante 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 interessantíssimo futuramente a gente vai precisar dela vamos embora agora nós podemos vamos embora daqui aqui dentro tem um save só falta o save daqui não manda pra nave por estar dentro da caverna manda esse vídeo fica um pouco maior que o comum tá vamos fazer clique aqui também vamos lá para aquele campo vamos lá 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 no primeiro capítulo nós pegamos a missão com aquela guria ali Vamos ver se por acaso Nós conseguimos completar ela no primeiro capítulo No vídeo lá Eu deixei pra vocês um mapinha com a localização Eu não usei o mapinha quando eu fiz, tá O mapinha eu peguei depois E deixei lá no vídeo Pra que ficasse mais fácil pra vocês fazerem Vamos ver aqui quantos macaquinhos nós pegamos Pegamos todos Todos os macaquinhos Muito bom mesmo Mas caso você não tenha pego Pode usar uma pequena de escolar pra poder ir, tá Aqui temos os carinhas aqui Que você pode Convidá-los pra poder Fazer os eventos de cabos lentes Tá Hum Que conforme for no vídeo que vem a gente faz Eu vou lá primeiro ver se por acaso Tá faltando algum Aqui no momento nós só vamos desenvolver Esse bagulho Porque eu quero muito Vou pegar aqui esse bolzinho Agora de extrema importância, tá Que a gente fale com esse carinha aqui Uhum Eu vou chutar você Opa, acertei Meu, 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 meu O que você traz aqui? Nós ouvimos que fiends vieram do templo E você só teve que virar Bem, eu não diria isso Eu não tenho certeza Um, meu, 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 meu Um, meu, meu Vártelo? Claro, ele está com o New Yevon Então, naturalmente, ele está no templo Mas então, isso realmente não é o meu negócio Então, nós vamos fazer o nosso Além disso, eu estou preocupada com os fiends Se você quiser ir tão ruim, eu não vou parar você Mas eles estão mechando Eles estão mechando no vento Hum, 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 hum Eu tenho isso Eu vou distrair um dos guardas Essa é a sua chance de correr Eu sabia que ela estava preocupada com ele Aí, como a gente não pode entrar lá A nossa digníssima dona vai distrair o carinha Para a gente poder entrar É um minigame, tá? Vamos ver se a gente faz ele 100% E pegar o itemzinho lá do outro lado Hum Eu acho que está funcionando Isso, eu acho que está funcionando Dá a segunda opção aqui Para a gente poder Uhum Com o Bzinho a gente vai olhar as câmeras Vamos pegar os números aqui Vamos pegar aqui o nosso prêmio Buxi do Lory Hum Buxi do Lory Aqui Ah, sim Usabilidade de Samurai Corre, Yuna Aí, caso você não tenha capturado Todos os 13 macaquinhos, tá? Agora você pode Tá uma bagunça aqui dentro Mas dá para capturar todos Nós pegamos o primeiro capítulo Porque a gente poderia estar desocupado disso aqui Vamos primeiramente para ela ver que aqui não dá para passar Aí vamos voltando, né? Para pegar um balzinho aqui do lado Deveria ter um balzinho aqui do lado Mas minha memória pelo visto é fraca Aqui tem um save caso você precisa salvar o jogo, tá? Vamos aqui da frente aqui Para que ela veja que também está trancado Vamos para o nosso atalho aqui Agora vamos voltar aqui para que ela possa ter a ideia dela O que eu posso fazer? Ah, sim É humanamente impossível esse pulo que elas fizeram, tá? Fogos azuis Uhum Vamos subir Não importa o item que tem ali embaixo Não nos importa Nosso objetivo aqui é adentrar no templo Para poder Resolver essa questão O povo está fugindo A gente lutou com o Valefor no templo lá de Besaid Então provavelmente Então provavelmente Aqui a gente vai ter que lutar contra o Infert Caso você queira então Você pode Equipar alguma coisa com proteção de fogo O nosso amiguinho aqui está colocando o baguete dele Ele está negociando aqui a respeito dos fins Uhum Está trancado Brincadeira, velho Eu não posso nem mais pegar os itens do templo, cara Sacanagem Está trancado os bagulho Nossa, ficou bonito aqui dentro Com essa corzinha mais azulada Viu? Mas ainda nós não vemos a estátua da Yuna Tá? Olha que sacanagem A Yuna salva o povo Eles não fazem uma estátua Nem a gente clica para ela Só porque a nossa equipe dava uma surra na clica Em todo o torneio Para poder treinar o povo Vamos aqui seguindo Maquinário aqui é mato Viu? Olha só, cara O Bartelo Caiu com o bichinho Tá, vamos roubar ele Não morre não Eu estou querendo roubar Obrigado Agora pode morrer Nossa amiga Paine da capoeira Eu vou estar bem Os fiendes? Nós estamos pegando eles De alguma forma Eles virem de dentro Um depois de outro Se os fiendes chegam na cidade Eles chegam na cidade Eles chegam na Dona Eles não vão Obrigado Obrigado E você pode dizer isso com um cara direto. Hummm... Tá, descansa. Ok, tudo bem então. Nós te entendemos. É tão bom o crítico. Mais um alvo para Riku. Esse extinguiu a chama. Vamos aqui novamente encontrar o nosso amiguinho. Quem vai gritar? E no Roryu que ele morreu. Nossa, o XP dele é horrível. No Roryu que ele morreu de novo. Olha só, eles são dois. Será que quem de vocês vai ter oportunidade de atacar? Não, não. Não, não. Nenhum. E o XP dos dois? Horrível. Um dá um XP ruim, o outro pior ainda. Nada aqui em cima. Então... Vamos adentrar aqui e pegar essa esfera. Samurai. Adentrar aqui. Olha ele aí, rapaz. Olha ele aí, rapaz. Tá. Vamos começar então com a nossa missa. Vamos rezar a missa. Todinha para nós aumentar nossos poderes de ataque. Vamos rezar a missa todinha para nós aumentar nossos poderes de ataque. Um... 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 O que é isso? 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 O que é isso?